Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Estamos claramente perante a um Orçamento de Estado, apresentado por esta área governativa, que nos propõe um incremento no financiamento para a ciência e também para as instituições de ensino superior, o que é absolutamente fundamental. Para podermos dar resposta às vicissitudes do nosso sistema científico e para continuar a alicerçar o espilagem que se baseia uma sociedade em que tanto a educação como a ciência são as bases do nosso desejado desenvolvimento, através das instituições de ensino superior, é necessário um crescimento constante e sustentado deste financiamento para aumentar a capacidade geral do sistema educativo e científico e, como disse a Sra. Ministra, a sua qualidade e, de forma muito importante, a sua equidade. Da análise deste Orçamento de Estado, gostava de realçar duas das prioridades estratégicas associadas a um conjunto de políticas. A primeira é um fortalecimento do investimento público em I+, D, num aumento efetivo de 3 de 3,5% na dotação anual da FCT. E a este incremento acresce também a capacidade de fortalecer um conjunto de sinergias para capitalizar os vários fundos europeus competitivos disponíveis. Portanto, todos aqueles que têm a sua gestão centralizada, todos conhecíamos os que existiam, os novos, o Programa Horizonte Europa da Comissão Europeia, como aqueles, os nossos fundos estruturais, o PT 2030, e isto é crucial para garantir também o caminho que temos vindo a fazer e para que possamos chegar às metas acordadas para 2030. A segunda prioridade estratégica é o facto do Orçamento de Estado consagrar um aumento efetivo nas receitas de impostos transferidas para os politécnicos e para as universidades, aproximadamente 44 milhões de euros, isto sem falar de todo o financiamento das atividades das instituições de ensino superior que provém de outras fontes. Do PRR, já falamos do Programa Impulso Jovem STEAM e do Programa Impulso Adultos, que terá um papel muito importante, e depois todos os outros financiamentos. E a articulação financeira entre o Estado central, através do Governo e as instituições de ensino superior, tem-se pautado indubitavelmente pela confiança, pela estabilidade e pela previsibilidade desde 2016. Recordo-me bem da assinatura dos dois contratos de legislatura pelos 21º e 22º Governos Constitucionais. E o segundo contrato, e na minha opinião bem, foi já este ano decidido mantê-lo em vigor até o final do período previsto, 2023, que se concretizam na continuidade do Orçamento de 2022, o que cumpriu integralmente o que estava no referido contrato, mas também a manutenção desta relação de previsibilidade, de estabilidade. Nesse contexto, já foi anunciado que durante o ano de 2023 será revisto o atual modelo de financiamento das instituições de ensino superior, tendo em vista a sua aplicação no quadro do Orçamento de Estado de 2024 e eu gostava de perguntar, Sra. Ministra, qual as permissas para esta revisão e se teremos ou não teremos contrato de legislatura, uma vez que funcionou tão bem no 21º e 22º Governo Constitucional. Também durante este próximo ano será realizada a avaliação do Regies, como foi já dito, nas suas diversas vertentes, numa discussão que se espera venha a ser aberta, participada em termos orçamentais e financeiros, o que pode significar esta avaliação também para as instituições do ensino superior nesta vertente financeira e orçamental. Muito obrigado.